Vamos falar sobre o Senado que regulamenta a identidade profissional de radialistas, notícia do eu rio.com.br O Senado aprovou a regulamentação da identidade profissional de radialistas. Com isso, o documento pode ser usado como identidade válida em todo o território nacional. O projeto segue para a ascensão presidencial. De acordo com o texto aprovado, o documento deve ser emitido pelo sindicato da categoria. Caso não exista tal sindicato na área de atuação do profissional, a categoria poderá ser emitida por federação, devidamente credenciada e registrada pelo Ministério do Trabalho. Não é necessário o radialista ser sindicalizado para ter o direito ao documento. Basta ele ser habilitado e registrado parente ao órgão regional do Ministério do Trabalho, nos termos de legislação que regulamenta a atividade profissional. A tramitação está em regulamentação do documento, está emitido para o radialista, sofreu um atraso de tramitação. A proposta havia passado por três comissões, mas uma medida provisória do MP, editada pelo governo em 2019, influenciou a tramitação do projeto e criou a carteira de radialista. A MP criava o contrato verde e amarelo, que fazia outras mudanças na legislação trabalhista, e as mesmas comissões para quais o projeto havia passado terminam que o Ministério Público invadisse. Argumentos posteriores de Jorge Cajuru, do Podemos, de Goiás, e o Rogério Carvalho, do PT, de Sergipe, relatores do projeto da Comissão de Assuntos Sociais do CAES e da Comissão de Constituição da Justiça, o CCJ, respectivamente, mostram que o Ministério Público não tinha qualquer relação com o projeto. Além disso, Carvalho lembrou que o MP deixou de valer por não ser votado no prazo pelo Congresso. Então está aí, né? Está uma polêmica danada aí sobre essa notícia aí da regulamentação da identidade profissional dos radialistas. A notícia completa está lá no eurio.com.br. E você tem alguma opinião contrária ou a favor, deixa aí no comentário ao vivo gravado, deixa o gostei ou não, deixa o gostei, interagir com o nosso canal no falamaisonline.com.br e também no YouTube, tá certo?